Sibeli Tristão assume a Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia com a redução dos índices de criminalidade no município. Mesmo assim, os desafios não são poucos não. Acompanhe mais detalhes com Rosane Ferraz. As estatísticas mostram que em Aparecida de Goiânia os principais índices de criminalidade sofreram redução. A queda no número de homicídios foi de 11%, de latrocínio 48%, roubo a pedestre 25%, o estupro teve redução de 10%, os roubos de veículos caíram 18% e os furtos de veículos tiveram redução de 3%. Um dos desafios da nova Delegada Regional de Aparecida de Goiânia é manter estes números. Delegada há 13 anos, Sibeli Tristão foi titular do 4º Distrito Policial de Aparecida, vereadora com forte atuação no município e ligada a grandes políticos. Os números mostram redução, só que a criminalidade em Aparecida de Goiânia é latente. O Ministério Público divulgou que no ano passado, 33% dos homicídios registrados na Grande Goiânia tiveram ligação com a briga entre facções criminosas. E isso também diz respeito à Aparecida. É onde está o complexo prisional. Na região, foram registrados muitos homicídios ligados a organizações criminosas. E será que este é o maior desafio para a Delegada Sibeli Tristão, que está aqui conosco? Uma boa tarde, parabéns. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Jordevar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e realmente assumir essa Delegacia Regional, que abrange 14 municípios, é um desafio muito grande. Nós tivemos aí comprovadamente que os índices de criminalidade vêm reduzindo, mas nós precisamos manter essa redução através de um trabalho em parceria com todas as forças de segurança, polícia militar, a Guarda Civil Municipal. Acho que essa é a minha principal meta de trabalho, manter essa união em prol dessa continuidade e redução desses índices. Pois é, eu queria saber, na prática, como é que a senhora vai fazer para realmente reduzir ainda mais a criminalidade? Bom, Jordevar, primeiro, trabalhando através de ações articuladas e através do nosso serviço de inteligência com operações de saturação mesmo no município. Eu sou delegada lá há 14 anos e eu sei como é que a Aparecida de Goiânia funciona, essa questão da criminalidade. E também através do combate ao tráfico de drogas que já vem sendo feito com maestria na gestão passada. Com certeza, porque nós sabemos que o tráfico, Jordevar, ele traz consigo vários outros crimes, né? O furto, o roubo, a receptação e o próprio homicídio. Eu acho que combatendo rigidamente com eficácia o tráfico de drogas, nós conseguimos reduzir, sem dúvida, os índices de criminalidade ainda mais. Agora, a sua estatuação dessas facções criminosas, a senhora diria que elas estão ganhando força? Não, eu acho que nós estamos assistindo isso, na verdade, em todo o país, né, Luciano? Eu acho que esse não é um problema específico de Aparecida de Goiânia, mas com uma atuação realmente forte, eficaz da polícia, que já acontece em Aparecida, nós temos lá uma equipe muito combatente, acho que isso vai ser natural, nosso combate a essas facções. Delegado, uma grande reclamação é daquele trabalhador que levanta cedo, vai para o ponto de ônibus para ir trabalhar e, de repente, passa o assaltante, leva a carteira, leva o telefone celular. Nessa questão da madrugada, o que vocês podem fazer? Bom, Jordevar, eu acredito muito no trabalho em parceria e eu acho que essas questões a gente tem que trabalhar, inclusive, com o poder público municipal. Aparecida é um município que ainda tem muitos lotes vagos, ainda tem um problema com relação à iluminação pública e isso favorece a atuação daquele marginal. Então, nós queremos também, além da atuação da polícia e com parceria com a polícia militar, que tem esse trabalho ostensivo, trabalhar junto com a Prefeitura de Aparecida para que esses focos também sejam minados. E nós vamos estar juntos também, pode contar com a TV Serra Dourada no sentido de mostrar esse trabalho de combate à criminalidade. Sibeli Tristão, nova delegada regional de Aparecida de Goiânia, boa sorte, bom trabalho. Eu agradeço a TV Serra Dourada, grande parceira, e nós estamos lá na delegacia regional à disposição. Obrigada. Uma boa tarde, bom trabalho.